Pessoal, agora essas imagens são da transposição do Rio São Francisco passando pela cidade de Terra Nova que é um município aí do estado de Pernambuco também, com um pouco mais de 10 mil habitantes aí essas imagens, bem bacana também, aí do nosso amigo Raimundo Silva, imagens aéreas admiro demais o trabalho desse rapaz aí, aí desde já peço pra vocês também tá dando uma olhada no canal dele aí que é bem bacana, viu, belas imagens, daqui da cidade Terra Nova e aqui pessoal, é, ele conseguiu pegar essas partes aí, ó, as águas naturais do Rio São Francisco as cachoeiras do vendedor aí, ó, é bacana demais essas imagens que o Raimundo pode tá filmando aí as cachoeiras, o percurso do Rio aí, bem natural, ele filmou umas, umas cachoeiras aí eu vou tá mostrando pra vocês aí, é bacana demais, umas pequenas barragens, né, as cachoeirinhas ó, só o, o local em si a gente já vê que é bonito demais, ó, verdinho, aí, ó, pra vocês ver aí agora, ó, as cachoeirinhas, as pequenas barragens, né, o local, o lugar em si já, já fala já fala não, a gente já vê, né, que é bonito demais, podemos ver ali os caminhos do lado a barragem bem de perto, é, um lugar bonito demais, ele, o, tá fazendo esse registro pra gente aí, nós só tem a apreciar mesmo um lugar bonito desse é, aqui por perto, na cidade nossa, é, tem algumas barragens parecidas com essa, as cachoeiras uma coelheirinha mas essa aí pelo devido lugar né que a gente tá vendo é bem verdinho é como se fosse um pequeno rio as pedras as pedras em volta vocês ver a gente já vê que é igual não tem não acho que tem aqui tá na cidade nossa desse modelo aqui eu ainda não vi não sei que é bem diferente mesmo gostei demais muito bonita cidade terra nova e com suas belezas o rio são francisco é riquíssimo nessa questão de beleza ele nos proporciona paisagens muito bonita lugares bonitos as histórias em si que a gente acompanha as lendas nós que somos ribeirinhos é só temos a agradecer aí e tá mostrando para vocês um pouco das belezas do rio são francisco e esse verde se verde das matas ajuda mais um cenário é a enriquecer essas belezas apreciado demais isso é uma beleza que a gente apreciando aí eu vou te falar em um lugar desse com certeza é ia se sentir é em paz mesmo que um lugar desse é bonito demais parabéns aí ao raio belas imagens e vamos deixar essas imagens aí pra vocês pessoal beleza um abraço até outro vídeo falou tchau 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 o link do raimundo vai estar na descrição o link desse vídeo e se vocês gostaram desse vídeo pode estar se inscrevendo no meu canal no meu canal aí é ativando o sininho dando like para ficar por dentro de mais vídeos beleza um abraço para vocês e tchau tchau até outro vídeo falou tchau tchau